Música Então agora estão subindo aqui pertinho, vamos ver se a gente consegue pegar um Música 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 Ó, ó, subiu o tamba já Foi, foi Aí, pegou Aê Aê Aê, Jair É pacu, não é tamba cu não Mas já deu pra Ver a pancada que ele deu na superfície Olha o que a gente pegou aqui Tá aqui pertinho, joguei pertinho Segura 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 Agora a miçanguinha café com leite Com três EVAs na linha pra ela ficar bem na superfície Acho que ela tá tão grande, tô sozinha aqui, ver se eu consigo Me virar aqui A pressão tá bem apertada Essa linha é boa Só vamos cortar a linha Acho que ela tá um longo Aí ó, um pacuzinho Legal que foi bem na batida Tô sem nada aqui pra tirar ele Vou tentar tirar ele na mão mesmo Pegou, ó Três EVAs que miçanguinha café com leite Tirei facinhas, ó Foi embora Isso aí gente, valeu Aqui na toca do jacaré Tirei facinhas, ó Tirei facinhas, ó Tirei facinhas, ó